Vamos falar de saúde, de uma área muito interessante da fisioterapia, que é a microfisioterapia, aqui no programa Militão e Militão, neste bloco, com a microfisioterapeuta, na verdade fisioterapeuta com formação em microfisioterapia, Claudete Stable Ribeiro Romanizing, que está conosco. Como vai, Claudete? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo jóia. E aí, Claudete, para quem ainda não conhece, ou não ouviu falar, tem muita gente que não ouviu falar, o que é a microfisioterapia? Bom, a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, vinda da França, foi criada na França na década de 1980 e chegou ao Brasil já há uns 20 anos. Aqui no Brasil ela já está ficando bem conhecida, bem mais conhecida. E ela, o que eu acho que ela tem de diferencial? Primeiramente, é uma técnica prática, porque ela só exige as mãos do terapeuta e o corpo do paciente, né? E o paciente se dispor a fazer, ela não tem, ela não exige aparelhos, lugares especiais, nada disso. E o segundo diferencial, que eu acho muito interessante também, é que com uma técnica só, você aborda tanto o emocional quanto o físico. Então, você vai, com uma terapia só, você pode se tratar por completo. Pelo que você falou, ela já existe há uns 40 anos, mais ou menos. E desde o início, o que mudou na técnica de lá para cá? Bom, inicialmente, lá na década de 80, os dois criadores dessa técnica, Patrice Benini e Daniel Grosjean, eles eram osteopatas, fisioterapeutas osteopatas. Então, eles iniciaram tratando, né, criando técnicas diferentes para tratar o osteomuscular. Dores, distensões, contraturas, a parte mais osteomuscular. E, em seguida, eles começaram a perceber que, através do corpo, eles também alcançavam o sistema nervoso, mucosas dos órgãos, né, com toques. Eles podiam tratar além do osteomuscular. E hoje, nós podemos dizer que a técnica está na sua terceira fase. Hoje, a gente está recebendo, né, eles vêm para passar para a gente as atualizações, eles continuam com as equipes, né, pesquisando muito. E hoje, eles trazem muito material para nós, muitos mapas relacionados a questões emocionais, comportamentais, ambientais, existenciais, transgeracionais e até genéticas, epigenéticas, né. Eles estão muito conectados com as últimas pesquisas. Então, a técnica, hoje, ela aumentou o espectro de atuação, né. Então, a gente atua em várias áreas aí do ser humano. Não vai parar por aí, com certeza. Não, vamos ver qual vai ser a próxima fase, né. A gente fica até curioso aqui. Então, Cláudia, dá para dizer que vocês fazem uma espécie de leitura corporal? Bom, sim. O nosso treinamento, nós temos um treinamento que nos traz essa sensibilidade para nos conectar com o corpo e com a pessoa que habita aquele corpo, né, como eu costumo dizer. E não tem nada de sobrenatural. São pesquisas, treinamentos, comprovações. Então, a gente tem um treinamento para aprender a fazer essa leitura corporal. E ela, e a gente entende, então, que o corpo é um grande reservatório, né. Ele é um arquivo de informações e que nele vão se expressar ali as informações que a gente precisa tanto detectar quanto liberar do próprio corpo. E, felizmente, essa técnica permite decodificar essa linguagem e atenuar, né. Então, pelo corpo, muitas vezes a pessoa tem um problema físico, afeta o emocional. Às vezes, um problema emocional dá consequências na saúde física. Então, a gente vai entender que o corpo, ele está conectado a uma energia, energia vital, né, que está conectado com a vida. E é isso que a gente vai tentar recuperar no indivíduo que habita esse corpo. Agora, Claudete, quando se deve procurar a microfisioterapia? Bom, Marcelo, a gente não fica doente da noite para o dia, né. Então, eu vou colocar os três estados, para quem está em casa também poder aí se autoanalisar, os três estados que a gente pode se encontrar no momento. Claro que a gente varia durante até um dia, nesses três estados. Mas qual o estado que a gente se encontra mais permanentemente e pode procurar a microfisioterapia? O primeiro estado é o estado do conforto, da segurança. Então, o próprio corpo, ele avisa a gente, a gente está num lugar que não está fazendo bem, está comendo uma comida que não está fazendo bem, ou está tendo um relacionamento que não está sendo legal, nós mesmos procuramos nos afastar e voltar para o equilíbrio. Então, o estado que a gente diria na gíria de hoje, de boa, né, a pessoa está ali de boa, ela tem um sintoma, uma coisa, ela vai para a microfisioterapia, para ver se tem algo latente ou para tratar um sintominha específico que está ali iniciando. Esse é o primeiro estado. O segundo estado é da luta-fuga, quando ela já entrou num processo de estresse grande. Então, ela está constantemente agitada. Aí já tem uma desregulação em sono, em libido, em apetite, e aí ela começa a explodir de sintoma. É gastrite, é cefaleia, é taquicardia, é a respiração acelerada. E aí o corpo perde a capacidade da alostase, de trazer o organismo para o equilíbrio. Então, essa é a fase que o paciente normalmente procura a microfisioterapia. Ele vem porque ele está cheio de sintomas, né, e aí ele perdeu essa capacidade de autorregulação. Se ele não se trata, se ele não se enxerga, se ele não entende o que está acontecendo, se ele continua nessa loucura, ele vai para a terceira fase, o esgotamento. Aí, a paralisia, o esgotamento. Aí ele perde a conexão, aí ele perde a graça com a vida, ele já não tem forças mais. Aí ele vai para tudo para baixo, né, aí o corpo começa a funcionar tudo abaixo do que deveria. E normalmente, os principais sintomas aí, né, que o paciente tem, depressão, angústia e falta de prazer na vida. Aí ele desconectou. Agora, com a microfisioterapia, Claudete, é possível o paciente fazer o caminho de volta, ou seja, se reprogramar? É. Na primeira fase, normalmente, ele vem para se regular. Na segunda, a gente vai acalmar esse corpo e passar também informações de autoconhecimento para ele, né? Porque o que a microfisioterapia, ela faz? Ela dá uma possibilidade de autorregulação, mas também de autoconhecimento. Para que ele possa entender, no dia a dia ou na vida dele, o que ele está fazendo em relação à saúde mental e emocional. Agora, na terceira fase, que é a fase do esgotamento, o paciente vem, normalmente, ou trazido pela família, ou, como eu tive um caso há uns dias atrás, eu tive que ir na casa da pessoa atendê-la, porque ela não saía da cama. Ela não tinha forças, ela não respondia mais aos medicamentos, para depressão, para síndrome do pânico. Então, eu vou, atendo o paciente, recupero, induzo o corpo dela a recuperar um pouco das forças, para que ela venha depois para a clínica continuar o tratamento. Então, é interessante que as pessoas tenham essa noção e não deixem o corpo chegar nessa fase do esgotamento, porque aí já é muito mais difícil conectar na tomada da energia vital, novamente. Muito bem, Claudete, estável de Ribeira Humanizing, muito obrigado, grande abraço para você, volte sempre ao programa. Igualmente, obrigadão, Marcela, até a próxima. Já, já voltamos.